Música Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de The Sims 4 da nossa série do desafio dos bebês E hoje galera, como vocês estão vendo, em cenário novo, sim, cenário aqui decorado para o Natal Árvore de Natal, clima natalino Então eu espero que vocês gostem desse cenário novo aqui Tô gravando aqui na minha sala de casa, mas pelo menos vocês estão com um cenário melhor do que aquele fundo branco, né? Mas e vocês? Já montaram a árvore de Natal de vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários E galera, aliás, a gente tem que começar a decorar nossas casas aqui pro Natal, né? Mas eu não vou decorar essa casa ainda, já que a gente vai se mudar, né? Então eu vou decorar só quando a gente se mudar, porque não adianta eu decorar aqui a nossa casa Se o desafio dos bebês, a gente já vai se mudar, né? Mas vamos lá galera, vamos começar o nosso episódio Bom galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, que eu acho que vocês não vão ficar tão felizes Mas eu tava jogando, eu tava gravando vários episódios pra vocês E a câmera não tava gravando Nem a câmera, nem o meu áudio Então eu vou fazer um breve resumo pra vocês do que aconteceu E eu vou deixar passando na tela a gravação, pelo menos, do jogo E vocês vão vendo tudo o que aconteceu Bom galera, o Queen ele envelheceu E na verdade foi só isso mesmo que aconteceu O Queen ele ficou grande E como vocês estão vendo aí Eu tô cantando parabéns pra ele Eu não, né? Tava passando só o jogo Porque eu não tenho... Eu não tinha minha câmera Por isso que eu não postei o vídeo pra vocês Mas eu envelheci o Queen Ele ficou com 10 na escola E agora ele cresceu Então a gente tem que tirar ele de casa E eu acho que foi só isso O Queen envelheceu e as gemas elas alcançaram nota 8 Só isso mesmo que aconteceu Então a gente vai rapidamente tirar ele aqui da casa Mas eu peço desculpas A culpa foi da minha câmera, gente Não foi minha, não briguem comigo Foi minha câmera que parou de gravar Então ó, vamos gerenciar ele aqui Ah, eu cliquei errado Tem que clicar em gerenciar mundos, né? Que burro eu Vamos gerenciar Apenas ir para gerenciar mundos E vamos tirar o Queen da casa Beleza, galera Voltamos aqui Vamos ver o que está acontecendo A Vanessa, ela tá ótima Ela só precisa ir no banheiro Então, Vanessa Você vai no banheiro lá de cima Porque no banheiro de baixo O senhor Rafael Vai limpar essa banheira Que está meio mundíssima Então ó Rafael, limpa aí a banheira Ah, e o Rafael também tá pra crescer Viu, gente? Ó Ele tá com nota... Nota 8 Então eu acredito que nesse episódio Ele vai crescer E o que a Pamela está fazendo Aqui no banheiro? Pamela, você tá bem? Como é que você tá, Pamela? Pamela tá ótima Então eu vou mandar a Pamela... Sei lá, o que a Pamela pode fazer? Não sei, vou deixar ela solta O Rafael, ele tá terminando de limpar a banheira Quando ele terminar de limpar Ele vai usar o banheiro E depois de ele usar o banheiro Ele vai comer Alguma comidinha aqui Ele vai comer... Ele vai comer isso aqui Lagosta Então pega uma porção de lagosta E assiste... Não, é canal atual não Senão ele vai ficar entediado, né? Ele vai assistir a canal de comédia Ai, gêmeas A Spencer já fez a lição? Não começou Ela tem que fazer a lição, né? Deixa eu arrastar isso aqui pra... Ah, ela vai lavar o prato Tá, então Spencer, faz a lição de casa Agora que você já tá bem E a Tassi A Tassi tem que fazer a lição de casa também Então as duas vão fazer a lição Ó Vocês duas, façam a lição A Olivia A Olivia tá bem? A Olivia tá ótima Tá todo mundo bem, né? A Vanessa já terminou de usar o banheiro Então eu vou mandar a Vanessa pintar Aqui um quadro Na verdade ela já pintou, né? Tem um quadro aqui pra ela terminar Continua essa pintura aqui, Vanessa Vamos lá E galera, acho que no episódio de hoje Vai ser o adeus do Rafael E eu gosto tanto do Rafael na casa, gente Eu amo o Rafael Então ele é super estiloso Super diferente Então Sentiremos falta de Rafael E gente Olha as duas aqui Fazendo a lição Que bonitinhas Super comportadas, né? É uma Uma comportação assim E a Vanessa terminou Fez mal pra prima Olha que bonita Vamos vender Não valeu tanto, né? Mas A gente vai vender E a Vanessa vai lá embaixo Cozinhar Ela vai fazer uma salada Ou alguma coisa Pra deixar, né? Pronto Então ó Vanessa faz uma salada verde E eu quero ver aqui Gente, a Vanessa já tá chegando na metade Ela tá quase morrendo A Vanessa, ela pode morrer a qualquer momento Vocês sabem, né? Essa barrinha verde aqui Ela pode encher a qualquer momento Mas enfim A Pamela pegou um copo de água Pamela está aqui Pamela, conversa com o Rafael Vamos lá Vamos Piada interna E a Pamela tá paqueradora, hein? Alegra do dia Vamos Fazer uma imitação Conversem vocês aí A Olivia terminou de beber a água dela Então deixa eu arrastar aqui pro lixo Não deu pra arrastar Deixa eu arrastar de novo Eu não sei porquê Mas eles vivem tomando água agora, né? Eu vou mandar a Olivia É... Não sei o que eu posso mandar ela fazer Eu acho que eu vou mandar a Olivia Vem aqui pro escritório Ela vai vir aqui E ela vai... Doar para a caridade Jogar Vem jogar Sims para sempre E a Pamela vai ficar ali Tomando a água Conversando com o Rafael Conversem aí Pergunta sobre o dia Vamos lá A Spencer terminou a lição de caça Então ela tem que atingir nível 4 E uma habilidade E vai ser em social Vou mandar as duas conversarem Pera aí Pamela Volte aqui Quer dizer, tá Cielo Não sei porque eu chamei Confundi com a outra gêmea Ó, conversem aqui Conversem vocês duas Tornar-se parceira de crime Vamos tornar-se parceira de crime Elas vão se tornar parceira de crime Vamos lá E onde é que elas vão conversar? Aqui fora? Tá bom, né? Ou lá dentro Eu quero ver elas tornando parceira de crime E aí? Ó Ô, vocês vão se decidir? Ou tá difícil? Tá, elas vão conversar aqui E... Ué, eu quero que elas se tornem parceira de crime Mais escolhas amigáveis Ah, acho que elas se tornaram parceira de crime agora, hein? Ó Elas se tornaram parceira de crime Agora Spencer e Tassielli são parceiras de crime Agora elas podem planejar peças e travessuras em conjuntos Como é que faz isso? Eu quero planejar peças Eu quero Como é que faz? Será que se a gente clicar no chuveiro, que nem no The Sims 3, é pra planejar alguma coisa? Eu quero planejar coisas em conjunto Melhores amigas eternas Ó, se tornem melhores amigas Vamos... Travessura Travessura Peça Planejar começar uma guerra de comida Planejar... Vamos fazer uma guerra de comida Planejar começar a fazer uma guerra de comida Vamos lá Planejem aí, que eu nunca vi isso e eu quero ver E... E aí? Ah, meu Deus Elas planejaram? Ah, gente O que elas vão fazer? Elas vão... Ah, tá Pensei que elas... Elas vão... Elas vão fazer uma guerra de comida Ou ela só vai pegar uma porção porque ela tá com fome? Acho que é só porque ela tá com fome, né? Eu acho que é só porque ela tá com fome É, só porque ela tá com fome Tá, come aí Come Ó Tá aqui comendo cupcake Estão ligando pra Vanessa Não, a gente não vai sair A Vanessa tá pintando lá por vontade própria Tá bom Olivia, para de ficar no computador Usa aqui o banheiro E daí você dorme A Pamela A Pamela tá... Tá semi bem Eu vou mandar a Pamela só usar o banheiro E dormir também O Rafael Ele tem que fazer a lição de casa Que ele nem começou a fazer ainda Então, Rafael Desce aqui pra fazer a lição de casa Que você tem que crescer nesse episódio, né? Então Vamos lá As gêmeas aqui Elas estão aqui E eu quero que elas façam alguma coisa juntos Juntas, né? Ó, travessura Ah, é pro próximo dia de aula Ah, é pra aula que elas planejam a peça Entendi Tá, mas eu quero que elas Atingam o nível 4 em social Conversem então, pelo menos Ó, vamos... Conversem vocês duas Ó Ó, opa Deixa eu clicar errado aqui Vamos reclamar dos pais Vamos... Citar personagens de desenho Gente, me desculpem se hoje eu estiver um pouco fanho Mas é porque eu estou um pouco fanho hoje mesmo Tá, elas vão conversar ali Elas estão quase no nível 4 em social É, quase entre aspas, né? Conversem mais Vamos... Discutir interesses Elas tem que atingir o nível 4 Pra elas crescerem na escola Então vamos lá Ó, vamos conversar bastante O máximo que der Alegrar o dia A Vanessa tá terminando de fazer aqui a obra Não tá muito bonita, né? Mas é o que tem pra hoje Ó, ela terminou Nossa, até que gostei dessa obra, hein? Vamos vender pra colecionador Olha que bonita que ficou a obra Nossa, gostei bastante Tá, vende aí, Vanessa De quando você vender Você dorme Enquanto isso, as gêmeas Elas estão aqui conversando Ó, conversem mais Compartilhar segredo Vamos... Revelar segredo profundo Ela tá quase no nível 4 Então conversa mais um pouquinho Perguntar sobre o dia Vamos lá Vamos... Conversar sobre escola Ó Acho que ela já vai atingir o nível 4 E... E aí? Ó, ela já atingiu o nível 4 Agora só falta a Tassi E a Tassi também tá quase Então vamos lá Revelar segredo profundo Vamos... Compartilhar segredo Elas vivem de segredinho agora, né? Parceiras do crime Vamos... Elogio sincero E... Ela tá quase no nível 4 Fazer macaquice Tá, vamos lá Vamos ver se elas vão chegar Vamos alegrar o dia Aê, nível 4 Nível 4 Chegaram Então agora Elas precisam dormir Então a Tassi vai dormir E a Spencer Ela vai usar o banheiro E tomar uma ducha Já que ela precisa, né? Aí depois ela dorme também E todo mundo já fez a lição Né? O Rafael Terminou a lição de casa Então o Rafael Pode vir dormir já E daí vai todo mundo dormir, né? Depois que a Spencer Usar o banheiro E tomar uma ducha Vai todo mundo dormir E o tempo vai passar Bem rápido Mas aí galera Elas acordaram aqui Eu vou mandar a Tassi Usar o banheiro E tomar uma ducha E se der tempo Ela pode até comer Uma refeição rápida Ih, a salada Será que a salada estragou? Estragado Não acredito que a gente Esqueceu de colocar A salada na geladeira Ai, ai, ai Daí ela vai comer Uma refeição rápida Um cereal Quem mais acordou? A Olivia tá dormindo A Pamela Acordou E tá morrendo de fome Eu vou mandar a Pamela Cozinhar Quero fazer uma coisa diferente Pamela, cozinha aí Um Ovos mexidos Tamanho de festa Pra todo mundo E o Rafael Ele vai acordar também O Rafael vai usar o banheiro Ó, usa aqui o banheiro O Rafael E come uma refeição rápida Um cereal Antes da aula, né E a Vanessa Tá ali dormindo A Vanessa precisa acordar Vanessa, acorda aí Vem usar o banheiro Ah, mas ela vai tomar uma ducha Então usa o banheiro Mas aqui debaixo O Rafael tá usando? Ai meu Jesus Tá, usa aqui debaixo Vamos lá Eu acho que o Rafael Já vai ter saído do banheiro Até a Vanessa chegar Vamos torcer, né Já, já, já saiu Vanessa, usa aqui o banheiro A aula começa em cerca de uma hora Ótimo A Spencer ainda tá dormindo Mas eu vou mandar ela acordar Pra comer uma refeição rápida Um cereal Rafael Tá, vamos esperar a Spencer primeiro Pegar o cereal dela Pega o seu cereal Spencer Depois é a vez do Rafael Não vai dar tempo de todo mundo comer Mas Tudo bem Ó Todo mundo aqui pegou O Rafael vai fazer o que? Vai limpar a bancada? Não Tá, o Rafael não tá com tanta fome Então deixa, vai Ele não precisa comer hoje Mas vamos esperar aqui Ó, ficou pronto aqui Os ovos mexidos Restando sete Qualidade Qualidade normal Tá, qualidade normal É, é hora da aula Então vocês tem que parar de comer Porque vocês tem aula agora Então Rafael Vai pra aula Deixa eu desligar aqui a música Deixa eu jogar isso aqui fora também Essa salada que tá estragada A gente não quer que vocês comem Ficam comendo comida estragada E olha que legal Todo mundo aqui tomando café da manhã junto É, gêmeas, tá na hora da aula Vocês tem que ir pra aula Ó, vão pra aula Vai todo mundo pra aula agora Vamos lá E Ó, vou botar o Rafael pra estudar duro Vou botar a Tassi pra estudar duro também E a Spencer Tá indo pra aula Ótimo Então Spencer, só falta você Vai pra aula Deixa eu gastar isso aqui pro lixo A Spencer foi pra aula E a Spencer também vai estudar duro Isso aqui eu vou guardar Vou pedir pra Pamela É, pra Pamela não Pra Olivia Olivia, vem limpar aqui a bancada Depois que a Olivia limpar Ela vai nadar Voltas E tá todo mundo na aula O Rafael tá um pouco desconfortável Tá com dor nos músculos Tá bom E a Vanessa Já terminou de comer Então eu vou mandar a Vanessa assistir aqui um canal de comédia Porque sim Ela precisa de diversão, né Então vem assistir Ó, assiste aqui o canal de comédia Vamos lá E as gêmeas elas podem fazer o que elas quiserem, né Vanessa, sente-se aqui no sofá Eu vou mandar as gêmeas Nadarem Aproveitarem o dia de sol Então Pamela A Pamela tá comendo ainda? Não, Pamela Vai nadar também Nadar voltas Onde é que está Pamela? Tá tomando café da manhã ainda Mas não A gente quer que ela coma Então Pamela vai Que ela nade, né Então Pamela vai nadar E ó, pregamos a peça Vamos ir com tudo É Depois que Spencer jogou o primeiro tomate Os funcionários da escola intervieram rapidamente E deram uma advertência a Spencer Por tentar instigar uma guerra de comida Um final rápido Para o que poderia ter sido a guerra de comida mais épica da história O desempenho escolar de Spencer caiu Oh, no E do Rafael ele ganhou Não acredito que a Spencer Gente, caiu muito Vamos ver aqui Peça falha Essa peça não saiu como planejado Tadinha, gente Tadinha A peça não deu muito certo Mas enfim A gente só vai envelhecer as gemas Quando elas crescerem juntas, né A gente tem que envelhecê-las juntas E não separadamente Como eu fazia antes Eu não sei o que me dava antes Para envelhecê-las separado Mas enfim Eu vou mandar a Vanessa cozinhar Não Cozinhar não Vamos pintar Vamos aproveitar aqui Para fazer uma pintura lúdica Uma pintura lúdica A Olivia Ela vai parar de nadar Porque ela tem que ir no banheiro Ela vai usar E vai tomar uma ducha E a Pamela Ela vai parar também Ela vai subir Ó Vai usar E vai tomar uma ducha Eu sei que ela não precisa tanto Mas vamos lá E a Vanessa Enquanto isso Está ele fazendo uma pintura lúdica Vamos ver o que vai sair daqui Vamos lá A Vanessa pinta Como se não houvesse amanhã Porque, né É o último dinheirinho Que você vai deixar para os seus filhos Isso aqui, galera Eu acabei de lembrar de uma coisa Vocês lembram que Na nossa casa passada A gente não vendeu todos os móveis? Olha quanto móvel Ainda a gente tem para vender Gente, olha isso aqui Isso aqui é tudo da nossa Olha essas fotos Gente, isso aqui é tudo Da nossa casa passada Olha quanta coisa A gente tem para vender ainda A gente tem muita coisa para vender Olha quantos, gente Então, pobre A gente não fica E já sabemos que pobre A gente não fica Porque a gente também tem coisas Para vender No nosso inventário Da nossa casa passada Que a gente não vendeu tudo, né Quem aí lembra? Mas enfim Ó, meio dia Vamos lá A Vanessa termina de pintar aí Pamela Você tem que ir A Olivia já pegou um cupcake Eu quero que a Pamela Pegue um cupcake também Ó, abrir Pega um cupcake E a Vanessa está terminando de pintar Ela está tensa Porque ela precisa de romance, né Apaixonada Tá E ela está Show hilário Esse canal de comédia é hilário E artista inspiradora Ok Gente, olha Olha que coisa linda Essa obra que ela fez Valeu mil Não, a gente não vai vender A gente vai Ativar Não, ativar a aurora Não, a gente vai Acrescentar a moldura E moldurar a tela E, gente Olha que linda Tem um cara Olhando para os balões Acho que é isso, né Muito bonita A gente vai deixar até ali A gente não vai vender essa obra A Vanessa Eu vou botar ela Para tomar um banho rapidamente Que daqui a pouco As crianças vão chegar E eu quero ver Se o Rafael vai crescer, né Então Vamos ficar no aguardo Ó, já é uma hora da tarde Vanessa, vem aqui para baixo Ela está Ela quer dar um salto mortal Para trás da piscina Ela pode Pular na piscina Mortal para trás Gente, é a idosa mais louca Desse mundo Ela Gente, a nossa Vanessa Vai dar um mortal para trás Vocês tem noção disso? Eu nem sabia que idoso Podia fazer isso Vamos ver se ela vai conseguir Ó, lá vai a Vanessa Vanessa Sua louca Olha isso, gente Olhem isso Meu Deus, Vanessa Uh Ela deu um salto para trás E ela ficou pelada Pelada na piscina Ela perdeu até a roupa Não, Vanessa Vem aqui para a cozinha Que seus filhos já vão chegar E eu quero que você cante parabéns Porque o Rafael com certeza vai envelhecer Então, ó Deixa eu colocar o bolo já aqui Ó, Vanessa Troca de roupa Coloca a roupa casual Eu vou chamar a Pamela para vir para cá E a Olivia também Ó, vocês duas Venham para cá Venham, venham Porque o Rafael vai assoprar as velas, né Então, ó Três horas e As notas subiram O Rafael é nota dez Então, ó Assoprar velas E a Spencer é oito E a Tassielli também é oito Então, vamos lá Assoprar velas Não Vanessa Volte Você tem que voltar Ó Fica aqui E o Rafael vai ali assoprar as velas Vamos lá Olivia, volte para cá Pamela também Ó, vem todo mundo para cá Vai, Rafael Uhul Seu aniversário O Rafael Buen está se tornando jovem e adulto O Rafael cresceu Vamos escolher aqui o traço dele E Ele vai ser Ah, familiar O Rafael é uma pessoa super legal Familiar, preguiçoso Que todo mundo é um pouquinho preguiçoso E gastrônomo Adorei como o Rafael veio É, hoje pode, vai Hoje a gente vai ter bolo Vamos chamar para a refeição Para todo mundo comer um pedaço de bolo juntos Eu quero ver como é que está o desempenho das gêmeas aqui Até que está bonzinho, vai Ó, vai todo mundo pegar um pedaço de bolo agora Mas é isso galera Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje É Comentem o que vocês acharam das gêmeas se tornarem parceiras do crime Achei super legal Mas é isso Se gostou Não esquece de deixar um joinha para mim E se inscrever nesse canal aqui, né Que Para ficar ligadinho em todas as novidades que estão por vir Vai vir novas séries Várias coisas legais Então se inscrevam Compartilhem o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui Tchau